Presidente Bolsonaro, em 2019, no início da nossa gestão, eu estive na Aque Show em Santa Fé entregando o meu primeiro título de Água da União. Estava com a Josiane, do grupo Peixe Bom, depois de 13 anos que eles tinham dado entrada na documentação para regularizar a sua área. É 2021 agora, nós estamos em novembro, encontrei com ela aqui no IFC, em Foz do Iguaçu, e ela quer dar um depoimento que vai arrolar o teu coração. Vai lá, Josi. Então, há uns 80 dias atrás, nos foi dada toda a documentação para iniciar o projeto, e depois de 80 dias, hoje eu trouxe a publicação no Diário Oficial da União, na qual já foi assinado tanto pelo seu Jurandir quanto pelo secretário. Isso significa o que para você? Tempo ultra recorde, não tenho nem palavras para expressar o quanto isso foi rápido, eficiente, me causou até espanto, eu falava para as meninas, com certeza, eu não estava nem acredito que era tão rápido dessa forma. Causou espanto para todos, na hora que eu entreguei, na verdade. Valeu a pena o teu voto para o Bolsonaro, então? Muito a pena, muito a pena. Estamos aí o ano que vem. Está grande, hein, Capita? Beijo hétero para o senhor. Valeu, obrigado de hoje. Eu que agradeira, sim.